Nossa parada é a cidade de Fernandópolis. Recebemos um e-mail de Ângelo Veiga falando que aqui existe lobisomem. Será que ele acredita realmente nessa história? Bom, não custa conferir. Hoje a nossa aventura é noturna. Vamos na trilha desse tal lobisomem. Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impedios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Tá aqui Ângelo, enfim, encontrei você. Que história é essa de lobisomem? Olá, Luciana. Na verdade, lobisomem é só uma brincadeira. Pra vir fazer um passeio diferente, um programa diferente, sair da mesmice, né? E fazer um Enduro Ecológico. E essa galera toda vai atrás do lobisomem. Vocês viram pescar o lobisomem, hein? A gente veio pegar esse lobisomem, vamos pescar ele, amarrar ele com o anzol e trazer ele pisgado aqui. Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Mas antes dessa aventura, saiba como funciona essa modalidade. O Endurapé é um esporte de regularidade, ou seja, a equipe vencedora não é a mais rápida. E sim, a que consegue passar pelos pontos de controle no tempo mais próximo do ideal. Cada segundo adiantado ou atrasado pode ser crucial. Então, a equipe com menos pontos perdidos sai vitoriosa. Sacou? Cada equipe pode ter de três a seis pessoas, independente de sexo ou faixa etária. Antes da prova, todos recebem uma planilha com as informações necessárias, como distância a ser percorrida, ambiente, direções e velocidade que deve ser atingida. Isso permite que a equipe calcule o tempo exato para não perder ponto. A largada é escalonada, geralmente com espaço de dois a três minutos entre as equipes. Para praticar esse esporte, não é necessário ser um profissional. Basta gostar de caminhar. O Endurapé realizado em Fernandópolis tinha seis quilômetros de muito esporte, aventura, lama e consciência ambiental. A gente sai procurando nos finais de semana os melhores trechos para que a moçada possa passar em uma mata ciliar, possa passar em uma área alagada, rios, lagos. Aí a gente coloca alguns obstáculos para essa moçada se divertir. Agora, quais são os equipamentos necessários para uma aventura como essa? Tênis velho, né? Uma calculadora, um cronômetro e lanterna. Nada mais. Mas foi um Enduro diferente dos convencionais. Não pelo fato de ser à noite, e sim pelas surpresas colocadas durante o percurso. As equipes se depararam com a maior delas logo no segundo posto de controle. O encontro mais esperado. Que susto, hein? Óbvio que ninguém foi lá para caçar, nem mesmo o tal lobisomem. O objetivo era animar toda essa galera. Além dos pontos de controle, a organização preparou áreas de descanso para as equipes, com muita música e 20 minutos para relaxar. Depois de tanta ralação, e de tanta sujeira, tanta lama, nada melhor do que uma comida fresquinha, né? Foi emocionante, muito cansativa. Qual foi o pior obstáculo que você pegou? Que a equipe pegou a lama e as subidas. E é do estilo rock'n'roll que a gente encerra a nossa aventura de hoje, que aliás foi bem radical. Espero que você tenha gostado, e não esqueça, tem algum spot bacana por aí? Então inscreva já para a gente. Acesse o site www.tvtem.com.br Revista de Sábado. A gente se encontra na próxima trilha. Até lá! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho